Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e neste vídeo estarei abordando o tema como conversar com uma mulher bonita. Mas antes eu quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis, a chave da sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar também o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book, a chave da sedução, vale a pena conferir. Bom, vamos ao tema do vídeo de hoje que é como conversar com uma mulher bonita. Olha, veja bem, você deve conversar com uma mulher bonita de forma formal, de maneira formal. Nada de intimidade, nada de piadinha, nada de gracinha, nada de contavantagem, nada de intimidade, qualquer tipo de intimidade, nada disso. Você vai conversar com ela de maneira formal, mesmo que você esteja querendo conquistá-la, conquistar essa mulher bonita, mas você não pode, de forma alguma, partir para a informalidade. Cara, nada de contar piada, não faça isso. Piada, sujeito contando piada, ele só faz sucesso no YouTube com as mulheres. Porque, pessoalmente, se o sujeito começar a contar piada, a querer ser engraçado, certo? Se ele começar a contar piadas e querer ser engraçado, fora de uma plataforma como o YouTube, por exemplo, ele passa por ridículo. Não faça isso. Você tem direito, sim, e dever de fazer uma mulher rir. É muito bom se você sabe a arte de fazer uma mulher sorrir. Mas não contando piada. Você pode fazer ela sorrir com seu bom humor, mas nunca contando piada. Nunca faça isso. Principalmente quando você não é muito conhecido dela. Outra coisa, mesmo que você esteja numa praia, numa praia, e ela esteja de biquíni, na sua frente, ela, como uma mulher bonita, nunca, jamais, olhe para o corpo dela. O seu olhar deve, sim, ater. Você deve fixar sua atenção no olho dela, nos olhos dela. É olho a olho, certo? Você deve olhar para os olhos dela, jamais para o corpo. Pode gesticular um pouco com as mãos, com os braços, como se você fosse uma espécie de palestrante. Se você sentir tentado de olhar para o corpo dela, olhe para os lados, olhe para a esquerda, para a direita, e vá dialogando. Sempre de maneira formal. Nada de intimidade, nada de contar piada, e nada de contar vantagem. Ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, não faça isso. Você pode contar histórias de superação. Situações em que você estava em desvantagem, que você estava por baixo, que você estava numa situação muito difícil, e usando da sua inteligência, você conseguiu superar aquela situação, você conseguiu reverter aquele quadro negativo. Aí, sim, você pode contar essa história. Mas jamais conta a vantagem que você é o bom, que você é o inteligente, que você é o máximo. Jamais faça isso. Você vai perder ponto com isso. Bom, por enquanto é só. Qualquer pergunta ou dúvida a respeito do que foi dito, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos e para aqueles que querem ter uma consulta comigo. Ok? Gente, muito obrigado pela atenção em todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado.